Olha lá o vizinho. Vocês nem sabem o tema do vlog dessa semana. O Rafael tá indo pra Flórida amanhã. Ele volta na quinta-feira e hoje é domingo, são quatro dias. Adivinha quem vai ficar com a Aloha? Hum, hum, hum? A gente e o Aquiles. É bom com o Aquiles ficar bem ocupado, não ficar tazanando a gente, sabe? Mas tem que ficar de olho, né? Mas eu tô feliz, que eu gosto muito com a Aloha em casa. E eu me divirto, né? Porque, nossa, gente, eu fico com dó da Aloha, sabe? Eu gosto muito de ficar com ela, porque é bom que o Aquiles solta as energias dele com a Aloha. Mas dá mó dó da Aloha, mano. Aloha, nossa, Aloha sobe, tadinha. Mas eu vou gostar muito, eu vou filmar pra vocês, tá bom? Como é que vai ser? Vocês chegaram muito cedo, na hora da minha net. Você quer ver a Aloha, Aquiles? Vamos lá? Vamos lá ver a Aloha. Vamos lá ver a Aloha. A Aloha chegou, a Aloha chegando. Vamos lá ver. A Aloha é a Aloha, Aquiles. Olha lá o que ele faz. Põe os vizinhos tudo pra correr, né, Kennedy? Ai, Kennedy. Cadê a Aloha, Aquiles? Cadê a Aloha? Espera. Wait. Aquiles, you wait. Tá feliz que a Aloha tá chegando, Aquiles? Tá feliz? Aquiles, não. Aquiles, come here. Sorry. Florian. Apolete. Camila. É óleo. Tá feliz. É óleo. Tá feliz. Óleo. Ai, 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 ai. A lorra tá sempre bonita com a flor nela. Aqueles. Ai, aqueles. É um chatos, aqueles. Olha o Rafa. Olha o bola. Não doi. Não gente, não é eu que estou sangrando, é o Aquiles que se machucou, sangue e tudo Aquele lado, ele achou a pata, deixa eu ver esse dedo todo zoado, tá sangrando Aquiles, ai Aquiles, o que que você fez? Aquiles, olha o que você fez no meu edredom com essa unha podre, caiu, cuidado do Aquiles, olha a meleca Aquiles, tem que lavar tudo Aquiles, com candida, né Aloha, fala ai, que nojo, até a sua cama tá cheia de sangue Gente, cheguei em casa faz uns 15 minutos, a Kennedy tá com a roupinha dela de coelha, tá esperando que ela quer comer, os cachorrinhos, acabei de dar comida pra eles, tão brincando lá fora, tá ali o Aquiles, a Aloha tá aqui, eles já comeram, vou falar pro Rafa se ele não quer vender a Aloha pra mim, é muito mais legal a gente brincar com dois cachorros, fazer tudo com dois cachorros, sabe Agora, vou dar papá pra alguém que tá muito chatinha hoje, ó, perde a meia, a cara, olha a cara dela Então é isso gente, semana está sendo boa, não aconteceu nada, exceto com Aquiles perdeu a unha, né, no começo da semana, sangrou um monte, vocês viram, né, coitado Mas não tem o que fazer, tem que esperar, a gente tá limpando bem assim, pra ter certeza que não vai infeccionar, ele não fica muito lá fora, então isso é bom Vara que saira logo, coitado, né Kennedy, imagina que dor, perder a unha, imagina, imagina aqui, a pirulita Caio foi levar os cachorros lá fora Gente, adivinhem, começou a State Fair, queria muito ir, não sei se vai dar pra gente ir, né, se eu consigo pegar um dia off, um dia off do Caio, ainda não sei São duas semanas de State Fair, são 12 dias, tô ansiosa, eu acho que eu quero ir, sabia, quero ir, acho que é só pela comida que eu quero ir Não, não é, tô brincando, é pra ver a cara da Kennedy, vai, ela nunca foi na State Fair, ela nem vai lembrar, né, mas eu quero ir, vou sofrer pra, né, com carrinho, com bolsa, com fralda, com mal calor da pega, um monte de gente Mas eu vou, gente, eu vou mostrar pra vocês, os dois danadinhos e o meu danadão Ah, ela esperando a bolinha Ah, ela esperando a bolinha Ah, ela esperando a bolinha Choca a bolinha pra ela E aí, Aquiles, você queria um amiguinho? Vai pegar a bolinha, Aquiles, vai Você quer um amigo doidão, é você Tô cuidando dela, o Aquiles nem fica com o chão, nem liga, só quer saber de brincar Se eu não caia no banheiro, a Loha fica aqui comigo, enquanto eu edito vídeos, ela é muito parceira Se o papai vai me buscar hoje, eu vou ficar com saudade de você, Loha É, é, eu vou ficar com saudade de você, sabia? Você é tão boazinha Você vai ficar com saudade da gente? Sim, né, menos do Aquiles que tinha enxuçado Que linda Você deu banho no Aquiles Mas adivinha quem vai ter que ir no veterinário de novo? Porque a unha dele, gente, não sara Ele come o dedo, lambe, não para de cutucar, para de cutucar Tá todo limpinho, mas tá todo cheio de gororoba nessa unha Vai ter que ir no veterinário Para de mandar essa merda, para Você vai pôr um cone O papai falou que não vai ter cone no tamanho da sua cabeça Você vai ter que pôr aqueles cones laranja de rua nesse seu cabeção É, você mesmo Todo zoado, tá sempre zoado Porque você é a pronta É, né, Loha Ele perdeu a unha porque ficou empolgado Porque eu acho você, Loha Olha lá Todo lascado Esse dedo podre Todo lascado Ai, Aquiles Tadinho do Aquiles Vamos ver quanto que vai ficar a conta do veterinário de novo, né? Né, Aquiles? Você tá muito caro, Aquiles Quando não é as pernas, é o cu Quando não é o cu, é o dedo Ai, Aquiles Você tá todo zoado Porra, fala pro Aquiles parar de ficar se zoando inteiro Olha aí você Você não tá toda zoada Não, mentira Você também já perdeu um dedo Né, Loha? Tá muito vento aí, pirulito? Olha o chão Todo cheio de sangue do pé da Aquiles Meu Deus, Aquiles do céu Você já tá apanhando a Loha Ela vai terminar de comer seu dedo Se você ir da ela Ela vai comer seu dedo Vai, Loha Brinca com ele, ó Vem cá Pega aqui, Loha Pega, pega aqui Aquiles, tem que deixá-la pegar Pra vocês brincar junto Pega, Loha Aqui, pega Isso ok Aqui, Loha Pega aqui Pega Ah, Aquiles, nice You be nice Aqui, Loha Isso ok, Loha Isso ok Para de ser assim Chato Não vai ter amigo assim Aqui, Loha Pega aqui, Loha Não, Loha Não pega ele É pra você pegar o brinquedo Aquiles, você vai apanhar da Loha Ah Isso Assim Isso Vocês tem que brincar assim Você já soltou, maluco? Eu não tô fazendo zona Tô brincando Ai, Loha Para de querer ser forte, Loha Kennedy, aqui É a mais quietinha da casa É a mais quietinha da casa É a pirulita Nem faz bagunça lá Loha Não vai embora não, Loha Fica com a gente, Loha Ai, ai Happy birthday Happy birthday Você terminou Aloha Lá se foi a louca Aquiles, você tá triste Que a sua amiguinha foi embora Ela vai voltar Aquiles Não fica triste Foi ver o pé podre hoje Ó Aquiles Tadinho Tá todo manhoso Tá até mancando Agora que eu faz assim Ó Agora eu falo assim Ah, ele começa a mancar Como é que é, Aquiles? Uma unha custou 422 dólares Aquiles Quem mandou você quebrar a unha? Tadinho Tá saudade da vovó Tadinho do Aquiles Tá com saudade da vovó Ó mãe Lúia Tá com saudade da vovó? Tá, meu lindo da vovó Ó meu Deus do céu Você tá muito mimado, Aquiles Todo mimado Agora vou ver o bonitão da Aquiles Que tá sem o dedo lá Tomara que ele não tirou o curativo da pata Gente, porque não tinha como pôr cone na cabeça dele Porque não tem cone pra cabeça daquele tamanho de cachorro Não dá Muito grande a cabeça dele Então vamos torcer pra que o curativo ainda esteja lá no pé dele Que ele não tenha comido o curativo e o dedo também Peraí, vocês não sabem do pior, né? Por causa do dedo do Aquiles Ele tá tomando antibiótico de novo É o mesmo antibiótico que ele tomou Quando ele teve caganeira Vamos torcer pra que o carpete não esteja todo cagado Ele tá tomando o mesmo remédio que da caganeira Mano, não sei o que ela quer de cachorro A gente ama o Aquiles Mas ele tem várias coisas, assim Todo mês é uma coisa diferente Porque ele gosta de chamar atenção, não é possível Não é possível Que lindo, olha que lindo Ele não tirou o curativo Não tirou o curativo Também o médico passou vários bagulhos fedidos aqui Pra ele nem encostar Que lindo você, neném Aquiles, tô tão orgulhosa de você Parabéns, 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 parabéns Tchau 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 Tchau